Salve, galera! Vocês que conhecem a gente, sabem que a gente dá dicas de turismo top! E dessa vez a gente vai abordar um assunto muito importante, não é? Você que tá aí procurando hospedagem na praia. É óbvio que se você estiver procurando Caraguá ou Batuba aqui no litoral norte... Fica com a gente, o link tá aqui em cima. Mas, se você estiver procurando em outro lugar, eu vou deixar aqui alguns toques. Dicas importantes pra você. Não cair em golpe. Bom, a primeira nós já demos, né? Que é a pousada. Mas tem outra também, a nossa casa em Batuba também, que é maravilhosa. Bom, mas é o seguinte, nós vamos mostrar pra vocês, nós somos de investigador em busca de uma casa que não existe. Existe ou não existe? Não, na verdade a casa existe, mas ela não existe. É golpe, gente! Assiste o vídeo pra você entender o que aconteceu. Bora pro vídeo, bora! Bora! Bom, nós saímos daqui. que nós fomos até em Ubatuba, na praia do Tenório, pra verificar se a casa, primeiro, se ela existia, não foi? Com certeza! Quando a gente chegou na portaria do condomínio, o que aconteceu? A surpresa começou ali. O rapaz já nem deixou eu acabar de falar nada. Por incrível que pareça. Vocês vão assistir o vídeo aqui. Olha o que aconteceu, gente! Você acha que a pessoa vai alugar isso aqui pra 16 pessoas, R$ 1.200,00 e o Airbnb anda... Isso aí, no mínimo, é R$ 1.600,00? No mínimo, não, os dois, os dois... Foi isso que eu falei, eu falei, ó, eu acho que pra 16 pessoas seria, no mínimo, os R$ 2.000,00. Ah, é verdade. Principalmente por ser janeiro, que é um período de muita procura. O valor que ele tá fazendo é para a temporada. Bom, mas ela não existe, né? Não, ela existe, é a casa, só que não aluga. Não aluga, né, pra temporada. Proprietário, exato. Posso pedir pra você confirmar isso? Eu confirmo pra ele. Bem encarregado pra aqui também. Ô, Vitão, tudo bem? Esse rapaz trabalha aqui na guarita. Ele falou que acabou de receber uma ligação justamente dessa casa. E ela não está pra alocar. É golpe. É golpe. Mora a gente lá, ele falou. A gente pede até pra tá fazendo boletim de ocorrência quando acontece esse tipo de coisa. Quando a pessoa paga, né? Exatamente. Tá corretíssimo. É isso mesmo. Aí, galera, tá vendo só? Acabamos de descobrir um golpe, tá? E ó, essa casa tá no Airbnb, tá bom pra vocês? Pois é, então presta muita atenção. Cuidado, cuidado. Ah, não, 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 não. Mas a gente ainda não tava satisfeito. A Lisa falou assim, eu quero ir na casa conversar com alguém. Foi ou não foi? Eu achei que a gente precisava ter esse contato pra saber até mesmo se a pessoa da casa tava ciente de tudo isso que tava acontecendo. E nós fomos? Pra nossa surpresa, a moça ainda foi muito atenciosa e nos contou direitinho como vocês podem ver aqui. Bora assistir, olha o que aconteceu. Então, eu vou te dar o meu telefone, você me adiciona no WhatsApp, eu te passo o contrato que ela tá mandando pras pessoas, eu passo todas as informações pra vocês. Eu sei que a gente tá na pandemia, eu tirei a minha máscara, deixa eu te mostrar. Ela não é assim por dentro, tá? Olha. Ah, não é essa casa. Não, ela não é assim por dentro, não. Não é assim por dentro. Me adiciona no WhatsApp que eu já tô te passando, tem banheira, olha. Não tem banheira essa casa. Não é assim. Ah, então eu acho que ele não vai querer alugar. Não tem piscina. Ele não vai querer alugar porque não tem banheira. Não, na verdade, assim, a gente tem uma pousada aqui em Caraguai e a gente aluga a casa aqui na Maranduba. E eu tenho, faço parte de muitos grupos de locação. E esse amigo, ele sempre fica hospedado na minha pousada. Só que dessa vez ele vai vir com uma turma muito grande e não cabe lá. Aí ele falou pra mim, olha, você pode ir ver? Eu falei pra ele, não, a gente vai lá pra Ubatuba. Eu olho. Aí eu já perguntei na Guarito, o rapaz da Guarita já falou. Ele já falou até o endereço. Ele falou número tal, tal. Aí ele falou, é igual. É que toda semana tá tendo, né? Meu patrofão, como pode ser alguém, você pega o número. Vitão, ó, eu tô aqui com a moça que cuida da casa e ela realmente falou que essa casa nem é assim por dentro, tá? Que eles não sabem mais o que fazer, eles não acham a casa pra alugar e eles estão tendo bastante problema. Pra denunciar, né? Eles estão pedindo pra fazer a denúncia pelo Airbnb, tá? Essa casa, cada cor é uma cor. Tanto que esse é amarelo, outro é verde, um azul, cada cor é uma cor. Não, ele ainda falou, Liz, eu busquei no MAPS. Olha, gente, eu busquei no MAPS, eu conferi os nomes, eu olhei se tinha processo, eu olhei tudo. A pessoa não tinha processo, é uma pessoa que fala muito bem, trata muito bem, CPF confere com o nome da conta, CPF confere com o nome da pessoa quando você põe lá no Google. Então, gente, abre o olho, se vocês não tem ninguém de confiança pra conferir a casa, cuidado pra não cair em golpe. Que é o esquema, verifica avaliação, comentário de usuários, não é verdade? Nem o nome dela, o nome dessa bomba é Cássio Mateus. Ah lá. Nem o nome bate. Nem o nome bate. É, mas então tá. É, 12. E ainda mais, infelizmente, meu amigo, se você caiu em um golpe, não adianta você querer partir pra cima. Descontar. Na pessoa que tá ali pra falar pra você, olha, sinto muito, você caiu num golpe. Ele é tão vítima quanto você. Quanto você. Infelizmente, ela tava falando pra gente que as pessoas chegam lá brava com ela. Que ela deveria dar algum tipo de razão, alguma justificativa. As pessoas, às vezes, querem agredi-la, então pensa um pouquinho se você tá agindo certo. Conta pra gente, vocês já estão acostumados com um golpe aqui nessa casa, né? Sim, toda semana vem gente falando que alugou a casa e essa casa não aluga. O nome da proprietária chama Thelma. Ó, meu amigo, te livrei de uma boa, hein? Tomara que você ainda não tenha feito o depósito. Me deve agora uma cerveja. A casa é top, mas não aluga, tá? É só deles mesmo. Então tá aqui, olha, a casa do golpe. Dá pra ver, olha, tem morador na casa. As pessoas moram aqui. A casa não está pra alugar, é um golpe. E por isso, esse amigo nosso não caiu. Então toma muito cuidado. Dessa vez ele deu sorte, porque a gente pôde vir aqui. Apesar da gente ser de Caraguatatuba, a gente veio até aqui só pra confirmar se de fato existia a casa ou não. Então tá aí, ó. É golpe, não cai em golpe, viu? Ah, brincadeiras à parte, gente. Esse é um assunto que a gente tem que abordar, sim, porque é muito triste o que a gente vê. A Lisa, ela faz parte de vários grupos de aluguel de casa, de temporada, não é? E é muito triste você ver o número de pessoas que acabam caindo em golpe. Ou talvez porque não procurou direito. Inexperiência. Ou porque nunca viajou e acha que é assim mesmo. Mas esse daqui que eu vou mostrar pra vocês, ele é muito bem feito. Muito bem feito. Tem contrato. Além do contrato, que hoje em dia eu sempre disse que papel aceita qualquer coisa. E hoje em dia, então, nem se fala, né? As pessoas, elas aperfeiçoam os golpes. E esses golpes vêm ficando cada vez mais, digamos que mais, inteligentes, né? É, eles estão se aperfeiçoando, digamos assim. E olha, o mais interessante de tudo, que esse golpe, algumas pessoas falam, pode alugar no Airbnb, que lá você não vai ter problema. Aonde estava esse? Eu confiava nisso também, mas esse golpe estava no Airbnb. Então vamos lá, olha. Com contrato, no Airbnb, o endereço existe. É o golpe perfeito? Se você colocar lá no Google Street View, é lógico que as pessoas que vão fazer isso, que estão assistindo esse vídeo, atentem-se ao ano que vocês estão olhando ali a imagem do Street View. Mas... O imóvel existe. O imóvel existe. Você só não vai conseguir entrar dentro lá, porque lá as pessoas moram lá. Não é uma casa pra temporada. A casa não tem piscina, é anunciado que tem piscina. Bom, mas não importa. Eu vou mostrar pra vocês agora como foi, passo a passo, a documentação que esse amigo nosso recebeu. Deixa eu só falar um detalhe muito importante. que é... Pras pessoas entenderem que nem sempre é barato, tá? Porque aí a pessoa vai falar, ah, é barato. Não! Às vezes é o preço que você pagaria pra ficar em qualquer outro lugar. Mas na verdade é assim, olha. Se tiver barato, desconfie, porque milagre ninguém faz, tá bom? A gente, por trabalhar inclusive com turismo e com hotelaria há muito tempo, é comum as pessoas falarem, ah, mas lá no Seu João o preço dele tá muito mais barato. Mas o Seu João, ele tem câmera de segurança, ele tem internet, ele tem ar-condicionado. Ah, isso não vem ao caso, né, gente? Então, a gente tem que analisar tudo isso, né? O que a gente quer... Desconfie. O que a gente quer deixar muito claro pra vocês, tenham sim o pé atrás. A gente vai deixar aqui uns toques e eu vou deixar um. Antes de fechar com qualquer pessoa, vai lá e consulte a avaliação. Isso é muito importante, porque você vai saber como funciona a casa, se os hóspedes que já utilizam, você pode entrar em contato com eles e perguntar. Sim, interagir com pessoas que ficaram lá. Eu acho que a coisa mais difícil de você burlar é exatamente isso. É a avaliação e usuários de quem foi lá. E por quê? Porque você tem essa possibilidade de entrar em contato com uma pessoa que ficou hospedada lá. Eu vou dar a dica número dois. Dica número dois. Não adianta essa história de contrato. Ah, e a comprovante de residência. Gente, Photoshop. Espelho do IPTU. Photoshop. Esquece tudo isso. Esquece tudo isso. Gente, papel aceita qualquer coisa. É verdade. Nada como você ter alguém real pra te falar se isso realmente existe ou não. Vai lá no Google, coloca o nome do proprietário com quem você tá fazendo o negócio. Pede que o cara abriu a câmera, de repente, né? É, de repente. Vai se calçando. Vai, faz uma foto da pessoa, vai se calçando. Sabe, gente? A gente pede muito pra que as pessoas consultem, consultem, consultem. Não deem dinheiro nas mãos de pessoas que estão aí só pra te aplicar um golpe. Cuidado, gente. Não cai em golpe. Sabe o quanto é duro ganhar. Bom, então tá aqui, olha. É um vídeo de alerta pra vocês. Então já sabe. Veio pro Litoral Norte. Pousar da Aventura, Caçadores de Aventura, com a casa na Maranduba, em Ubatuba. Abre seu olho. Não cai na conversa de qualquer um, não. Beijo. Até o próximo vídeo. Ah, você não é inscrito no nosso canal? Tá vindo aqui pro Litoral Norte e não conhece a gente? Se inscreve no nosso canal. Tem dicas de várias praias maravilhosas. E eu tenho certeza que você vai montar o seu roteiro por aí. A gente monta pra você, hein? Oh, sem dúvida. Vou deixar a sugestão de mais três vídeos e um botão pra você se inscrever. Bora lá. Se inscreve no nosso canal. Tchau. Bora. Bora. Tchau. Tchau.